DJ Augusto e DJ Thiago de Paratybe, os melhores do brega Desce rebolando, 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 agora que eu ganhei Mano Netinho, Maré Estúdio, se tiver outro com essa pegada, eu segue, tá? DJ Diego, a mídia aceita, meu amor Vai começar a brincadeira que nem vida ela é porrinha Hoje eu vou baratinar, vou desandar essa novinha É só um esquenta que é pra gente aquecer Se tu perder pra mim, eu vou fazer você beber Aí você vai bebendo e vai ficando gostosinho Vai tirando tudo, a roupa e desce bem devagarinho Vai perdendo, vai perdendo, que o melhor já tá chegando Agora que eu ganhei Desce rebolando, 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 rebolando Agora que eu ganhei Rebolando, 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 rebolando Agora que eu ganhei Rebolando, 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 rebolando Agora que eu ganhei Desce rebolando, 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 rebolando Agora que eu ganhei Desce rebolando, 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 agora que eu ganhei Desce rebolando, 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 agora que eu ganhei